É na obra Universo e Desencanto, amigo e amiga, que nós aprendemos que tudo é uma questão de tempo. Na vida tem um tempo para cada coisa. Há um tempo de dar, um tempo de receber. Há um tempo de apanhar, um tempo de aprender. Há o tempo dos revésios, onde precisamos ser como rochedos e suportar as investidas das ondas ponteagudas e manter a serenidade. Certos de que depois daquela onda virão outras e outras. Mas um dia o mar se transformará e tudo voltará ao seu estado natural da origem. Rochedo não cansa. Então um consciente irracional não cansa, porque sabe que depois das ondas o mar se transformará. Existe um outro lado na vida. O lado das magias e das cobranças, dos tributos. Essa é uma humanidade que deve. É uma humanidade sem direitos. O estar vivo é um favor. Sofrer é o benefício do dia. Existe o lado da fantasia, do engambelo e da orgia da matéria. Os súditos desse reinado estão com a barriga cheia. Para esses, tudo está divino, maravilhoso. Mas existe também o reino da civilização racional do terceiro milênio. E nós, e você, todos somos responsáveis por esse paraíso racional na Terra. Nem que isso nos custe algumas lascas de nossos rocheiros. Aqueles que hoje estamos estendendo a mão, principalmente as crianças, no futuro elas dirão. Os primitivos aparelhos artificiais da fase racional chegaram com os cérebros esgotados, com a vontade perturbada, com o sentimento em frangalhos, com os corpos doentes por serem remanescentes da fase do pensamento. Não tinham o direito de viver. E mesmo sofrendo a liquidação física, moral e financeira, com a força da consciência racional, marcharam por cima de todos os reveses e triunfaram junto com a fase racional. Hoje, onde estarão eles? É certo, amigos, que estaremos todos no mundo racional. É na obra Universo e Desencanto Amigo e Amiga que nós aprendemos que tudo é uma questão de tempo. Na vida tem um tempo para cada coisa. Há um tempo de dar, um tempo de receber. Há um tempo de apanhar, um tempo de aprender. Há o tempo dos reveses, onde precisamos ser como rochedos e suportar as investidas das ondas ponteagudas e manter a serenidade, certos de que depois daquela onda virão outras e outras. Mas um dia, o mar se transformará e tudo voltará ao seu estado natural da origem. Rochedo não cansa. Então, um consciente racional não cansa, porque sabe que depois das ondas, o mar se transformará.